E aí, meus amigos do YouTube, fazer um vídeo aqui diferente, porque eu tô muito feliz aqui de ter recebido um amigo aqui americano, que segue meu canal lá no YouTube, e veio aqui me prestigiar, comprou uma lembrança na minha mão aqui, me ajudou diretamente, veio aqui com um amigo aqui, é o amigo Maika, filho dos Estados Unidos que ele é? De Michigan. De Michigan, nos Estados Unidos, então eu tô postando esse vídeo aqui, sabe um pouquinho do nicho do vídeo, mas tá dentro do roteiro, né gente, que faz parte disso aí, o pessoal vem me visitar, fico muito feliz, postei também um vídeo hoje de um amigo meu, que ele gravou e decidi colocar, que ficou bem interessante, né, ter a participação das pessoas no canal é muito importante, beleza? Então, só agradecer, cara. Muito obrigado, o cara segue meu canal lá dos Estados Unidos, e ele, segundo ele, eu ajudei ele bastante, como eu tenho ajudado também vocês aí, de alguma maneira, né, a vir conhecer Poço de Galinhas e chegar aqui já atualizado o que acontece aqui. Obrigadão, isso não é como? Davi. Meu amigo Davi aqui, que foi nosso intérprete aqui, né, o intérprete que eu não entendo nada do que ele fala. Valeu, Davi, brigadão. Obrigado a você. Beleza, gente. Então, é isso aí, gente. Dá um joinha no vídeo aí, compartilha aí, o canal é isso aí, gente. Todo mundo que vem aqui em Poço de Galinhas, tiver a oportunidade de a gente fazer um vídeo que a gente faz, vai postar no canal aí, beleza, gente? Forte abraço, mano. Valeu. Amigo Maika, dos Estados Unidos.